MÚSICA Logo em 52, o Adolfo Bloco criou a Revista Manchete, sediada na Rua Frei Caneta. MÚSICA Em 15 de janeiro de 1973, inaugura o então Teatro Adolfo Bloco, com o musical O Homem de la Mancha, com Paulo Tramp, Bi Ferreira e Grande Othello, que deram vida aos personagens Don Quixote, Dulcinea e Sancho Panza, respectivamente. E, conectada às demandas culturais, a prudente conhecida investimento em eventos artísticos. O Diário Antônio, há mais de 10 anos de mercado realizando grandes sucessos musicais, encontrou na seguradora a parcela ideal para renovar mais um espaço cultural na cidade, tombado pelo patrimônio histórico. Maio de 2019, o Rio de Janeiro ganhou um novo teatro. É um teatro, como vocês viram, muito simbólico, um teatro histórico, que teve nomes importantíssimos nesse palco. Para mim, pessoalmente, o primeiro musical que eu assisti, e hoje em dia eu sou produtora de musicais, o primeiro musical que eu assisti na vida foi aqui, quando eu era adolescente, que foi PIP, eu assisti 35 vezes. Fiquei completamente apaixonado. Esse teatro tem foco em teatro, em teatro, em dança, em shows, mas com foco em teatro falado. Mais, teremos musicais também, mas com mais foco em teatro falado, uma vez que o Riachuelo tem o foco de teatro musical, porque é um teatro de mil lugares, e aqui a gente tem 359 lugares. Com capacidade para 359 lugares, palco de 140 metros quadrados. Daniela, 28 ao todo, 28 espetáculos produzidos ao longo de 10 anos. Lembrando que, para quem não sabe, o Brasil já é o terceiro maior produtor de musicais do planeta. A gente perde mercado americano, depois os inglesiários, viemos nós, os brasileiros. E a aventura tem o prazer de ser uma das grandes, realmente uma das grandes produtoras de musicais desse país. Cinco salas de ensaios, com acústica para serem usadas simultaneamente, sendo uma delas com o tamanho original do palco. Além de contar com espaço gastronômico, o bota-café. E botamos de pé o teatro Riachuelo, acho que boa parte aqui já deve conhecer, se não a totalidade da turma que está aqui nessa plateia. Muito bem, até que então surge a oportunidade desse sonho aqui. Mais um ano aproximadamente, mais ou menos um ano, a gente se depara, pasmem, gente, com esse teatro. Ele estava um pouco reformado, a gente quando entrou agora reformou para valer e equipou com o urdimento, etc. Mas ele estava parado, inacreditavelmente parado. As bilheterias, elas não são suficientes para fazer com que a gente possa ter um espaço como esse, com esse nível de excelência. E assim, dividindo esse sonho com uma companhia chamada Prudation, a gente tem o privilégio, né? Tem o privilégio de reinaugurar como teatro Prudation. É muito importante, gente, vocês que são da empresa e estão aqui conosco, esse é um mantra, quem já me conhece sabe que eu sempre digo isso. É muito importante valorizar as empresas que acreditam na arte, na cultura. O seguro de vida é um investimento que você faz hoje, pensando em alguma adversidade que pode acontecer, torcendo para que ela não aconteça, né? Mas se acontecer, a gente ter como ter continuidade na nossa própria vida, na nossa família e nos nossos negócios. E aí eu falei, poxa, por que a gente não tangibiliza o negócio do seguro dessa forma? Trazendo de volta para a cidade um legado tão lindo como esse teatro, que tem essa história maravilhosa, né? Relacionada com a história do país. E como uma forma de agradecer o Brasil por tudo que a gente está colhendo, né? De bons frutos aqui. A gente tem 450 mil clientes de vida individual, 2 milhões e meio de clientes de vida empresarial. É um faturamento muito legal, a gente paga muito benefício, a gente tem muito orgulho, né? De devolver muito dinheiro de volta para a sociedade, justamente para poder dar para essas famílias essa possibilidade de continuidade. E eu acho que a história do Rio de Janeiro, ela tem tudo a ver com a Prudential também. A nossa sede está aqui no Rio, e apesar de a gente operar no Brasil inteiro, o Rio de Janeiro é a nossa casa, né? É o coração da cultura do país. E eu acho que tudo que a gente puder fazer para resgatar o papel da cidade, resgatar o orgulho... Eu sou paulista, mas eu moro no Rio há 26 anos. Então, assim, o orgulho do Carioca de poder viver aqui, poder assistir boas peças e ter bons espetáculos aqui, eu acho que é o mínimo, né? O que a gente pode fazer para devolver essa cidade. Legenda Adriana Zanotto